Oi, galera do QG do Enem, sou o professor Leandro Lima, professor de Geografia. Estamos aqui no Foca nas Humanas. Vamos trabalhar hoje com uma temática que é importantíssima. Pensando o Enem, pensando em vestibulares regionais. Quer falar um pouquinho sobre a geopolítica da Europa com a queda, ou pós-a-queda, do Muro de Berlim. Lembrando que completa-se 30 anos da queda do Muro de Berlim. Agora, em 2019, isso acaba dando uma dimensão ainda maior. Muitas provas gostam de pegar um determinado fato, pegar uma determinada data comemorativa. Para que a partir desse fato, você consiga analisar um processo maior dentro daquele determinado fato. Beleza? Então vamos lá. Mas antes disso, só uma dica para você. Se você ainda não segue o QG do Enem nas redes sociais, faz isso agora, tá? Tem sempre um conteúdo de altíssima qualidade para você. Então nos siga no Twitter, no Instagram, no Facebook, lá no YouTube. Marca o sininho lá no YouTube para você receber sempre as notificações. Beleza? Então vamos lá. Joga aqui na tela, por gentileza, a geopolítica europeia após a queda do Muro de Berlim. Queridos, temos aí a imagem mostrando o que era o Muro de Berlim, né? O Muro de Berlim, uma extensão aí próxima a 150 quilômetros. É curioso imaginar que o Muro de Berlim foi construído em apenas um dia, né? E justamente por isso muitas famílias acabaram sendo separadas. E você tem aqui duas imagens que já mostram esse Muro de Berlim caindo. Beleza? Vem aqui comigo, joga aqui para mim. Galera, antes de falarmos dessas transformações após a queda do Muro de Berlim, eu só quero fazer um pequeno panorama, um contexto que levou à queda desse Muro. Beleza? Estávamos num cenário de Guerra Fria, portanto o mundo bipolar, o planeta, o espaço geográfico com dois sistemas mundo, utilizando aí o conceito do Immanuel Varlin, a teoria do sistema mundo. De um lado, o mundo capitalista liderado pelos Estados Unidos. Do outro lado, o mundo socialista liderado pela União Soviética. Nós vamos observar que esse cenário de Guerra Fria, ele é desenhado logo após a Segunda Guerra Mundial e nós vamos observar que durante as décadas de 40, 50 e 60, essas tensões, essa disputa ideológica entre as superpotências, elas ganharam dimensões cada vez mais volumosas. É válido falar que a década de 70, ela começa a marcar a vitória americana nessa disputa. De um lado, temos os Estados Unidos investindo pesadamente em tecnologia, o que vai culminar na terceira revolução industrial. E por um outro lado, temos a União Soviética insistindo em investir nos setores mais pesados, como, por exemplo, a siderurgia e também nos setores bélicos. Galera, a partir dessa diferença que foi criada na década de 1970, você começa a verificar o mundo soviético entrando em colapso. E isso acaba se tornando uma realidade na década de 80. A década de 80 marca a crise no mundo soviético, a crise na própria União Soviética. Perfeita União Soviética, ela já estava aí bastante desgastada, os seus cofres estavam bastante quebrados, estavam com muitos problemas, estava difícil manter essa estrutura tão grande que era a União Soviética. Em 1986, chega a liderança do Partido Comunista da União Soviética, um cara chamado Mikhail Gorbachev. Nós vamos observar que o Mikhail Gorbachev, quando assume a União Soviética, ele vai propor dois projetos amplos de modernização da União Soviética, perfeito, um pacote de medidas econômicas, chamada de perestroika. A perestroika, na tradução direta, significa reformas, reestruturação, beleza? E um conjunto de reformas no âmbito político, que foi denominado de glasnost, que na tradução direta significa transparência. O objetivo do Gorbachev era modernizar a União Soviética. No lado econômico, com a perestroika, você diminuir a ação do Estado direta na economia, dando espaço para que outros investidores pudessem atuar, reduzir os investimentos em setores bélicos, inclusive diminuir gastos com o Pacto de Varsóvia, beleza? Uma aliança militar entre os países do bloco socialista. Perfeito? No lado da glasnost, nós temos o quê? Uma proposta de transparência dos processos políticos. A ideia era transformar a administração da União Soviética menos centralizada e os processos políticos e administrativos se tornarem mais transparentes. Galera, qual foi ou quais foram os resultados dessas duas tentativas de modernização? Por um lado, uma grande tensão entre grupos. De um lado, uma ala modernizante dentro do Partido Comunista, que apoiava as medidas do Gorbachev e até exigia medidas mais amplas. E por um outro lado, as alas conservadoras dentro do Partido Comunista, totalmente contrárias a esse projeto do Gorbachev. Junto a isso, nós vamos observar que essa diminuição de gastos com o Pacto de Varsóvia e com os setores bélicos militares acabaram abrindo espaços para movimentos contra as ditaduras soviéticas, sobretudo no leste europeu, movimentos pró-democracia. E junto com a glasnost, esse processo de transparência política dentro da estrutura do regime soviético, acabou consolidando esses movimentos contrários a manutenção de um regime tão centralizador, a manutenção de regimes socialistas. Então é diante desse cenário que você começa a ter, nos países do leste da Europa, a contestação dos regimes socialistas que a queda do Muro de Berlim vai se encaixar. Devemos lembrar que o Muro de Berlim é ou foi o símbolo, o grande símbolo da Guerra Fria, e quando o símbolo da Guerra Fria é derrubado, ele já traz indícios que a própria Guerra Fria está chegando ao seu final. Beleza? Nós vamos observar que no mesmo ano de 89, os soviéticos saem do Afeganistão, uma tentativa frustrada de intervir nesse país. alguns autores até gostam de comparar, o Afeganistão foi para a União Soviética, o que o Vietnã foi para os Estados Unidos durante a Guerra Fria. E nós vamos observar que em dezembro de 1991, o Mikhail Gorbachev sofre um golpe, o Boris Yeltsin vai decretar a proclamação da Federação Russa, ele entende que não faria sentido pensar em União Soviética sem a Federação Russa, e no dia 26 de dezembro de 91, ele declara o desmantelamento da União Soviética. Beleza? E a partir daí, a partir dessas duas datas, 89, caindo o Muro de Berlim, 91, fim da União Soviética, nós temos o quê? Nós temos o término dessa Guerra Fria. Então, eu quero que vocês entendam que a queda do Muro de Berlim acontece exatamente nesse cenário. Um cenário de crise no Bloco Soviético, um cenário de extinção da situação de bipolaridade, iniciando a nova ordem mundial. Perfeito? Então, esse é o contexto para nós analisarmos a geopolítica na Europa pós a queda do Muro de Berlim. Para facilitar aqui a nossa aula e também para sistematizá-la, nós vamos dividir em três momentos a redefinição de fronteiras logo após a queda do Muro de Berlim. Depois, vamos falar um pouquinho sobre o Tratado de Mastres, como ele alterou a geopolítica dentro da Europa, para depois falarmos um pouquinho sobre questões contemporâneas. Perfeito? Beleza? Então, vamos lá. Vamos seguir o nosso baile. Joga na tela. Então, olha só. A redefinição de fronteiras pós-Guerra Fria é marcada por dois tipos de processos. Opa, peraí. Deixa eu botar aqui a canetinha. Ó, dois tipos de processos. Processos de unificação, quando dois territórios se juntam, dois ou mais territórios, e processo de fragmentação territorial, quando você tem um território sendo partido em várias outras nações. Beleza? Então, nós vamos acompanhar esses dois tipos de processos acontecendo na Europa. Joga de novo na tela, tá? Olha só. Temos aqui um mapa. Esse mapa está mostrando para a gente como era a divisão das fronteiras até a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética. Nós temos bem aqui, ó, o limite entre o que seria o mundo socialista e o mundo capitalista. Perfeito? A chamada cortina de ferro. É válido sinalizar, ó, esse paizinho aqui, a Iugoslávia. Já vamos falar sobre ele. Beleza? Apesar de ser um Estado que seguia um regime socialista, nós vamos observar que era um socialismo neutro, ou seja, pouco alinhado à União Soviética. Inclusive, ó, a Iugoslávia chegou a negociar o recebimento de capital do Plano Marshall, né, o Plano de Ajuda Econômica, que os Estados Unidos lançou para os países da Europa Ocidental. Beleza? Então, nós temos aqui esse mapa indicando as fronteiras em épocas de Guerra Fria. Temos aqui uma dupla de mapas, né, bem interessante que está mostrando justamente essas transformações aqui no leste europeu. Beleza? Então, olha só, você consegue ver aqui claramente a unificação do território da Alemanha. Beleza? Compara, ó, aqui nós temos a República Federativa da Alemanha ou Alemanha Ocidental e aqui a República Democrática da Alemanha ou Alemanha Oriental, a Alemanha Socialista. Beleza? Aqui você já tem esse território unificado. Aqui, ó, perceba o território da União Soviética. Aqui você já consegue ver, ó, o território da Bielorrússia, o território dos países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia e também o território ucraniano, perfeito? Já fora dessa União Soviética. Você consegue aqui também ver, ó, claramente o território da antiga Iugoslávia, perfeito? Totalmente fragmentado, totalmente dividido. Beleza? Então nós temos aqui algumas das principais transformações que vão acontecer nessa Europa. Beleza? Então, olha só, vem aqui comigo. Nós vamos analisar, nesse primeiro momento, quais processos? A unificação da Alemanha, vamos falar um pouquinho sobre a fragmentação da União Soviética, vamos falar também sobre a fragmentação na Iugoslávia e também vamos trabalhar com um caso muito interessante, tá? Que aconteceu em um paizinho chamado Tchecoslováquia. Vini, joga de novo aqui o mapinha, por favor. Ó, esse paizinho aqui, ó, Tchecoslováquia, dela surgiram dois países, a República Tcheca e a República da Eslováquia. É um processo de fragmentação bem interessante e nós já vamos analisá-lo. Beleza? Então, olha só, reunificação da Alemanha. Nós vamos observar que essa reunificação, ela acontece em 1990, perfeito? Nós vamos observar que a Alemanha, ela vai ser unificada seguindo os moldes da Alemanha Ocidental, formando assim, ó, a República Federal da Alemanha. Beleza? Olha aqui pra mim de novo. Nós vamos observar que, em 1990, a partir de uma série de acordos, os dois territórios voltaram a formar uma única nação. Beleza? Devemos lembrar que, pós Segunda Guerra Mundial, o território da Alemanha foi dividido entre as potências vencedoras, Estados Unidos, Inglaterra, França e a União Soviética. Cada uma das potências recebeu setores dessa Alemanha. Nesse acordo firmado em 1990, todas essas potências abriam mão dos seus setores dentro da Alemanha e, dessa forma, o Estado Alemão retomava a soberania nacional. Beleza? É muito interessante falarmos que a Alemanha é um país que consegue se recuperar muito bem dessa condição. Nós vamos observar que, hoje, é a mais forte economia dentro da Europa, dentro da União Europeia, uma economia dinâmica, uma economia que consegue garantir, também, uma situação de ótima qualidade de vida para os seus cidadãos. É válido frisar que existem algumas diferenças entre os setores que antigamente pertenciam ao mundo capitalista e aqueles que antigamente pertenciam ao mundo socialista. Nós vamos observar que as antigas áreas de influência do capitalismo apresentam condições melhores que as antigas áreas de influência soviética, tanto em termos de dinâmicas econômicas quanto em termos de qualidade de vida para a população. O último evento no qual a Alemanha ainda participou de forma fragmentada foi a Copa do Mundo de 1990 que, inclusive, foi vencida pela, então, Alemanha Ocidental. Já no ano seguinte, a Alemanha era representada de forma unificada. Beleza? Tranquilo? Joga de novo aqui no mapa. Temos aí o segundo caso. O caso da Iugoslávia. Existe uma frase... Joga aqui de novo para mim, Vini, por favor. Existe uma frase que era muito comum na Iugoslávia que falava o seguinte Iugoslávia. Seis repúblicas, cinco etnias, quatro línguas, três religiões, dois idiomas, um partido. Nós vamos observar que a República da Iugoslávia era um verdadeiro caldeirão de etnias e grupos religiosos. E vamos observar que após a Segunda Guerra Mundial os inúmeros territórios que ali existiam foram unificados como Iugoslávia, a grande nação balca. Nós vamos observar que esse processo foi possível graças às ações de Joseph Reuss, o Marechal Tito, que utilizou a força, era um governo extremamente centralizador, era um regime ditatorial. Junto a isso, a questão da liderança carismática ele utilizava um sistema de alternância de poderes entre as etnias para tentar manter algum tipo de equilíbrio e ele também utilizou muito a ideia do ideal comunista de igualdade. Então ele começou a lançar exatamente esse discurso mais importante do que você ser sérvio ou você ser albanês, o mais importante diz que isso é você ser um cidadão da Iugoslávia. Precisamos pensar em um bem comum, precisamos pensar em um paneslavismo. Beleza? Tranquilo? E foi justamente por isso, joga aí na tela, que nós temos essa grande nação sendo unificada, o antigo reino da Sérvia, Croácia e Macedônia virou a Iugoslávia. Perceba que esse país aqui ele foi fragmentado. Beleza? Desse país surgiu a Eslovênia, surgiu a Croácia, surgiu a Bósnia Erzegovina, surgiu a Sérvia, surgiu o Côsofo, surgiu a Macedônia, surgiu a Sérvia. Beleza? Olha só, é válido destacar, vem pra mim, que esse processo foi um processo extremamente turbulento, certo? Com a morte de Tito, com a queda do sistema soviético, a queda do mundo soviético, a queda dos ideais soviéticos, você vai observar que após essa derrubada, essa morte de Tito, você começa a ter um fervilhão de nacionalismos, cada grupo tentando se auto-administrar. Nós vamos observar que os sérvios, grupo majoritário, querem assumir o controle, a força desse território e mais do que isso, começam a agir para eliminar do território determinadas etnias. Vamos observar que nesse processo de fragmentação, dois processos foram extremamente violentos. Nós temos o caso da Bósnia, que vai acontecer a partir de 1991 e estende-se até 1990. nós temos nesse caso, os sérvios, cristãos ortodoxos, que começam a perseguir os mósnios, que em geral são islâmicos. Então, olha só, esse conflito tem uma questão étnica marcada e para apimentar essa situação, você ainda tem um elemento religioso. É válido lembrar que esse conflito é classificado como genocídio. E aí você vai lembrar que o genocídio é uma categoria de guerra que vai envolver a perseguição étnica. Então, o genocídio é compreendido como limpeza étnica, quando um determinado grupo étnico tenta varrer do território outras etnias que, porventura, existam. Beleza? Nós vamos observar que somente em 1995 essa questão começou a ser resolvida por uma coalizão internacional que conseguiu estabilizar esse território. Os bósnios conseguiram legitimar a sua independência pautados no princípio da autodeterminação dos povos. Perfeito? Um outro processo que foi também extremamente sangrento foi na região do Kosovo. Você também tem essa questão das etnias e você também tem essa questão da divergência religiosa. De um lado, os cristãos ortodoxos, sérvios, de outro lado, o kosovar, que em geral segue também o islamismo. Vamos observar que isso acontece em 1998. Mais uma vez, foi necessário uma coalizão internacional para frear esse genocídio. É válido dizer que a liderança sérvia, o Slobodan Milosevic, ele foi preso, ele foi levado ao tribunal de Haia, na Holanda, tribunal esse que vai julgar todos os crimes de guerra, ele foi julgado, ele foi punido, ele ficou preso nas celas de Haia e ele misteriosamente aparece morto da noite para o dia, possivelmente um envenenamento. Beleza? O caso de Kosovo também é um caso de genocídio. Bacana? Tranquilo? Joga aqui de novo no mapa. Então, olha só, a Iugoslávia você tem essas três religiões, os cristãos católicos, os croatas e os eslovenos, o cristão ortodoxo que é o sérvio e os muçulmanos que são bósnios. E aí você tem as etnias, os sérvios, grupo majoritário, croatas, eslovenos, macedônios e montenegrinos. Beleza? Você vai observar que a partir daí surgem todos esses territórios e detalhe, essa região aqui, a região da Voivoldina que é uma região autônoma. detalhezinho também importante, Montenegro foi a última separação, ela vai ser consolidada em 2006, muito mais por questões econômicas, beleza? Inclusive, uma tentativa de Montenegro de ingressar na União Europeia, beleza? Foi um processo firmado por acordos, beleza? E nós vamos observar que a partir desses acordos o termo, a unidade Iugoslávia deixou de existir. A partir daí, Montenegro, um país independente, Sérvia, um país também independente, beleza? Perfeito? Bom, galera, outro caso, fragmentação territorial na Rússia. Nós vamos observar que o extenso território soviético, parte do território europeu, parte do território asiático. É válido lembrar o seguinte, joga aqui para mim, Vini, por favor, quando você tem um desmantelamento da União Soviética em dezembro de 1991, o então líder Boris Yeltsin, figura essa que ficou muito famosa por conta da sua embriaguez, existem aí muitos episódios, muitas situações que envolveram Boris Yeltsin que por diversas vezes apareceu em entrevistas, em conferências internacionais extremamente embriagado, acabou sendo uma das marcas aí do Boris Yeltsin. Quando ele declarou a independência da Federação Russa, ele, um cara que tinha uma lógica modernizante, ele tentou estabelecer pactos para de certa forma manter a influência russa nos antigos territórios da União Soviética e também para manter um certo trânsito de produtos. Nós vamos observar que logo após o desmantelamento da União Soviética foi assinado a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Joga aqui no mapa por gentileza. Nós vamos observar que a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, ela englobou as antigas nações soviéticas à exceção dos três países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. Nós vamos observar que esses países não desejavam mais a interferência de Moscou nas suas relações econômicas, políticas, sociais e eles buscavam aprofundar as suas relações com países da Europa Ocidental. Beleza? Tranquilo? Então nós vamos observar que essa CEI foi uma tentativa russa, uma tentativa de Moscou de certa forma manter as suas zonas de influência nas antigas repúblicas soviéticas, sobretudo as repúblicas aqui do leste da Europa. Perfeito? Joga aqui para mim. Nós vamos observar que a década de 1990 foi uma década bastante complicada para os russos, uma crise ou crises econômicas sequenciais e nós vamos observar que somente nos últimos anos os russos conseguiram estabilizar a sua economia. Beleza? Tranquilo? E finalmente o último caso de fragmentação territorial que é o caso da Tchecoslováquia. Nós vamos observar que esse processo é interessante pelo seguinte aspecto. Joga aqui para mim. essa separação nessa fragmentação territorial ela é conhecida como separação de veludo ou divórcio de veludo. E por qual motivo isso vai acontecer? A questão é simples. Não existiu nenhum tipo de violência. Nós vamos observar que a população tcheca e a população eslovaca elas foram para as ruas protestar exigindo desejando essa fragmentação de território a questão da autodeterminação dos povos. A partir daí o então governo da Tchecoslováquia realizou um plebiscito nesse plebiscito foi uma vitória esmagadora dos separatistas e a partir daí a separação foi devidamente combinada. Nós vamos observar que inclusive a República Tcheca e a República da Eslováquia são duas nações que mantêm uma excelente relação tanto diplomática quanto econômica. Você vai observar que existem acordos comerciais, pactos comerciais. É válido lembrar que em 2004 ambas ingressaram na União Europeia então nós vamos observar que foi um acordo bastante sadio vamos assim dizer entre esses dois grupos. Esse caso é bastante peculiar porque em geral quando nós pensamos em movimentos separatistas e movimentos que buscam a emancipação de territórios em geral existe uma situação mais conturbada. Muitas vezes ondas de protestos em alguns casos até mesmo a utilização da violência você pode por exemplo lembrar da situação que aconteceu recentemente na Cataluña os catalães que tentaram organizar um plebiscito um plebiscito que não havia sido autorizado pelo governo em Madri nós vamos observar que a resposta do Estado espanhol foi extremamente dura você teve atos de violência pancadaria enfim foi até curioso que uma das grandes lideranças um dos maiores defensores desse separatismo é o zagueiro do Barcelona Piquet você vai observar que o Piquet participou ativamente desse movimento defendendo a separação da Cataluña inclusive ele foi bastante criticado por representar a Espanha ele foi criticado pelos dois lados pelo espanhol não catalão o cara defende a independência da Cataluña e quer jogar a Copa pela Espanha nada a ver e da mesma forma os catalães falam assim Piquet como é que é você defende aqui a nossa causa e vai jogar pela Espanha então ele acabou ficando com a imagem bastante desgastada então olha só são exemplos que em geral os separatismos são muito turbulentos e no caso aqui da Tchecoslováquia nós temos o que? nós temos o movimento separatista que foi totalmente pacífico daí você chamar de divórcio de veludo ou separação de veludo a ideia de ter sido um processo sem atritos um processo macio vamos assim dizer se você pega um tecido de veludo você vê que é um tecido bastante lisinho um tecido macio bom de você ficar ali mexendo então a ideia é exatamente essa um processo que não gerou grandes atritos aí joga aqui na tela só para vocês verem temos aqui a República Tcheca e temos aqui o território da Eslováquia então aqui mostrando já esses territórios devidamente separados perfeito beleza bom queridos vamos dar aqui um breve intervalinho só para beber uma água e ir no banheiro como diria o professor Raimundo é VAPT VUPT Fala aí galera do QG do Enem estamos de volta eu falei que era VAPT VUPT eu falei que era extremamente rápido era só mesmo para beber uma água vamos seguir aqui o nosso baile falando aí sobre a geopolítica europeia pós queda do muro de Berlim beleza então no primeiro bloco trabalhamos com o cenário o contexto de queda desse muro de Berlim e falamos um pouquinho da redefinição de fronteiras após a queda desse muro de Berlim perfeito queridos nós vamos agora falar um pouquinho sobre um dos tratados que mais modificaram as relações econômicas políticas sociais culturais dentro desse continente perfeito nós vamos observar joga aqui na tela que em 1991 é assinado o tratado de Maastricht nós vamos observar que o tratado de Maastricht ele vai dar um novo formato ao processo de integração europeu perdão processo de integração europeia nós vamos observar que o antigo mercado comum europeu é transformado numa união econômica essa união econômica chamada aí de união europeia e nós vamos observar que a partir daqui uma série de acordos eles começam a ser firmados visando que aprofundar a integração entre os países signatários desse acordo perfeito então joga aqui pra mim até 1991 era mercado comum europeu beleza a partir de 91 você vai falar sobre união europeia nós vamos observar que essa união europeia ela falava né no seu acordo no seu tratado de Maastricht sobre um aprofundamento das relações econômicas pensando sobretudo em macroeconomia né juros inflação inflação e câmbio né o câmbio é o valor da moeda diante do real você vai observar que nos tratados firmados nós teríamos o que nós teríamos uma unificação dessa macroeconomia então todos os países membros né estariam realizando acordos para que suas né políticas macroeconômicas fossem definidas pelo banco central europeu né ele foi criado ele é sediado em Frankfurt na Alemanha então perceba os países estavam abdicando da sua autonomia para gerir essas questões econômicas para que a partir daí existisse a influência do banco central europeu sem falar de algumas outras questões como por exemplo migrações como por exemplo questões relacionadas à circulação de indivíduos né você tem aí o chamado acordo Sheneghan que fala sobre a livre circulação de pessoas dentro da Europa né dentre os países que firmaram esse tratado algo que inclusive foi decisivo para que mais tarde surgisse a cidadania europeia beleza então nós vamos observar que esse acordo ele vai mexer bastante nessa Europa nessa União Europeia joga aqui na tela por favor então olha só conforme eu falei você estrutura uma União Econômica vamos observar que o ponto culminante dessa União Econômica foi justamente o que? A adoção de uma única moeda olha pra mim nós vamos observar que a adoção da moeda única ao euro não foi algo que surgiu da noite pro dia não foi algo que acordaram ah hoje vamos botar uma moeda só e aí surgiu não não é assim foi um processo né nós vamos observar que em 91 você começou a discutir o aprofundamento das relações a taxa de câmbio aproximar o valor cambial de todas as moedas que existiam para que a partir daí você pudesse estabelecer uma única unidade monetária para facilitar as trocas para facilitar também o turismo entre as nações integrantes desse bloco perfeito então existiu todo um processo percebe começa em 1991 você começa a discutir em 91 e nós vamos observar que somente em 2002 essa moeda vai ser adotada perfeito é válido lembrar que a partir da adoção do euro você começou a criar uma certa diferença dentro da europa perfeito você tem os países que participam da união europeia e você tem os países que participam da chamada zona do euro vamos observar que por exemplo os países do leste da europa que ingressaram a partir de 2004 já vamos falar sobre isso eles não foram convidados a participar imediatamente da zona do euro hoje a eslováquia a eslovênia a hungria são países que até participam porque eles ainda estavam fazendo a transição da economia planificada ou seja da economia socialista para economia de mercados economia capitalista economia neoliberal então a princípio eles não foram convidados para aderir a zona do euro nós vamos observar que alguns países se recusaram temos aí o caso da suécia da dinamarca que se recusaram a adotar o euro por questões ligadas né a social democracia o medo dessas populações que a adoção do euro enfraquecesse as políticas de assistência social dadas aí por esses estados que apresentam qualidade de vida altíssima é válido frisar que em 2009 a suécia ela vai aderir também ao euro após uma grande discussão um grande debate entre governo e população onde o governo firmou o compromisso de não mexer na estrutura de investimentos sociais e temos também os países do reino unido inglaterra país de galhos escócia irlanda do norte que por decisão da inglaterra não aderiram a zona do euro a escolha por manter a livre esterlina deve-se a segurança e a confiança dessa moeda foi uma postura mais conservadora não, peraí eu não estou afim de abrir mão da minha moeda tão forte tão segura tão estável para mergulhar numa aventura precisamos de um prazo queremos ver como o euro vai se comportar para tomarmos uma decisão foi pedido um prazo de 10 anos e você vai observar que em 2012 quando os ingleses deveriam adotar uma medida precisa em relação ao acordo é quando você tem a crise na zona do euro e assim os ingleses preferem manter a livre esterlina um outro detalhe que é importante é que a opção inglesa por não aderir ao euro tem muito a ver com os seus contatos com os Estados Unidos a Inglaterra tem um forte contato econômico uma forte parceria geopolítica com os Estados indenses e os britânicos temiam que aderir ao euro significasse afastamento dos americanos por qual motivo o euro estava sendo criado para substituir ou tentar substituir o dólar como moeda da economia internacional perfeito beleza galera um outro detalhe joga aqui para mim você tem o tratado da cidadania única certo começou a ser discutido também lá em Maastricht e você vai observar que em 2007 ele vai entrar em vigor mais uma vez nós temos aí uma diferença beleza nós vamos observar que nem todos os países da União Europeia pertencem a esse tratado de Lisboa e o Acordo Xênega nós vamos observar que os países do leste da Europa eles não participam dessa questão da cidadania única isso aqui está relacionado aos países da Europa Ocidental joga de novo aqui para mim por favor galera olha só com a cidadania única você tem algo muito maior que a livre circulação de pessoas você agora tem uma cidadania que está acima da própria identidade nacional mais importante agora do que ser português espanhol ou italiano é ser europeu perfeito você vai ter uma documentação válida para todo esse espaço inclusive se um português estiver morando na Itália ele pode participar dos processos eleitorais na Itália porque antes da questão da Itália você tem a Europa então esse cara como cidadão europeu que está vivendo na Itália ele tem todo o direito de participar desse processo político perfeito nós vamos observar que aconteceu uma mudança muito grande no futebol europeu a FIFA ela tem regras que limitam a quantidade de estrangeiros que podem ser escalados em uma partida são três com a cidadania única nós vamos observar que um jogador português na Inglaterra ele não seria mais um estrangeiro um jogador alemão na Itália ele não seria mais um estrangeiro e aí você começa a ver os times da Europa mesclando jogadores de vários países e você também tem um movimento muito forte de jogadores latinos africanos asiáticos em menor proporção que começam também a adotar uma cidadania dupla para atuarem nessas seleções então por exemplo na Copa do Mundo de 2006 na seleção da Alemanha você tinha o Cacau um jogador brasileiro que naturalizou-se conseguiu a dupla cidadania alemã e partiu para jogar nessa seleção beleza? perfeito? então insisto esse tratado ele não servia para os países do leste da Europa bacana? então vamos lá joga de novo aqui na tela por favor em 2004 ou a partir de 2004 nós temos uma nova geopolítica nessa União Europeia perfeito? essa nova geopolítica ela é marcada pela entrada de países do leste da Europa nessa União Europeia olha só antigos membros da cortina de ferro ou seja países que durante a Guerra Fria estavam alinhados com a União Soviética perfeito? ou até mesmo pertenciam a esse bloco ou melhor pertenciam a essa União Soviética então esses países que participavam da União Soviética ou do mundo soviético a partir de 2004 vão ingressar na União Europeia beleza? vem aqui comigo joga pra mim porque a União Europeia convidou os países do leste europeu para aderirem a esse bloco vamos lá galera existem duas razões principais a primeira razão é totalmente geopolítica é ampliar a influência da União Europeia no leste da Europa e portanto enfraquecer a influência dos russos então quando esses países do leste da Europa assinam acordos e entram na União Europeia você está verificando uma perda de influência da Rússia justamente no momento que a economia russa estava bastante sufocada perfeito? então essa era uma estratégia eu quero diminuir a influência dos russos no leste da Europa para isso eu vou convidar algumas nações para ingressarem nessa União Europeia em segundo lugar tem uma questão econômica tem a ver com a reterritorialização produtiva veja bem inúmeras fábricas francesas alemães italianas começaram a fechar as suas unidades produtivas na Europa para buscarem condições mais vantajosas na semiperiferia em destaque sudeste da Ásia território chinês perfeito? eles mantinham nos seus países de origem as sedes administrativas os parques tecnológicos mas a produção em si manda para o sudeste da Ásia qual foi a ideia de colocar as nações do leste da Europa? era você manter essas unidades produtivas dentro do bloco europeu a ideia é que essas fábricas ao invés de serem transferidas para o sudeste da Ásia fossem levadas para o leste europeu porque esse leste europeu também apresentava algumas condições vantajosas você tem uma população bem capacitada por pessoas que tem um bom nível de escolaridade que sabem atuar em diferentes funções dentro da economia você tem países que estão fazendo a transição da economia planificada para a economia de mercado para a economia capitalista adotando uma postura neoliberal perfeito aí você tem por exemplo processos de privatização que também chamariam a atenção de grupos europeus você tem os próprios estados que estão dispostos a conceder redução de carga de tributos de carga de impostos para receber essas corporações você tem a própria questão do valor dessa mão de obra que não é um valor tão caro quanto da Europa Ocidental mas também não é tão barato quanto do Sudeste da Ásia enfim fica ali no meio termo então a ideia era você manter as fábricas dentro da União Europeia a União Europeia entendeu que era um processo quase que irreversível essa transferência de unidades produtivas e diante disso tentou buscar um instrumento que mantivesse essas fábricas no bloco europeu para que esse capital produtivo também circulasse no próprio bloco perfeito então joga aqui na tela nós vamos observar que em 2004 entram as nações bálticas a Estônia a Letônia e a Lituânia entra a Polônia a República Tcheca a Eslováquia a Hungria a Eslovênia aqui ó a Ilha de Malta e aqui ó Chipre beleza em 2007 um novo alargamento né nós vamos observar que entram Romênia e Bulgária beleza nós vamos observar que em 2013 mais um alargamento entrou o território da Croácia e ainda existem países países que tentam ingressar nessa União Europeia Sérvia Montenegro Albânia Macedônia e a Turquia beleza tranquilo então você tem essa nova configuração territorial na União Europeia ampliando a influência da Europa Ocidental no leste da Europa e diminuindo enfraquecendo o poder russo nessa região bacana tranquilo joga aqui de novo pra mim diante disso nós podemos né dar mais um salto pra falarmos de algumas questões contemporâneas nessa Europa perfeito eu destaquei aqui três situações importantíssimas não apenas para o seu vestibular mas também para o seu conhecimento de mundo perfeito que é o Brexit a saída da Inglaterra o processo de saída da Inglaterra na verdade do Reino Unido do chamada do bloco europeu os movimentos separatistas que ganham força na Europa e também a questão migratória são três temas fundamentais pensando em nosso vestibular então olha só joga aqui na tela nós temos aqui a situação do Brexit antes de mais nada vamos lembrar né que existem duas ilhas eu tenho a ilha da Irlanda e eu tenho a ilha da Grã-Bretanha perfeito na ilha da Grã-Bretanha existem três territórios mas aqui ao norte eu tenho a Escócia grande produtora de petróleo na Europa aqui eu tenho a Inglaterra temos aqui o país de Gales conhecido como a terra dos castelos e temos aqui na ilha da Irlanda a Irlanda do norte às vezes aparece a sigla Ulster para se referir a essa Irlanda do norte Escócia Inglaterra país de Gales Irlanda do norte são os países que compõem o Reino Unido quando fala Grã-Bretanha Escócia Inglaterra e país de Gales joga aqui pra mim cada um desses países são monarquias parlamentares portanto o chanceler o primeiro ministro tem em mãos o poder executivo nacional e nós vamos observar que todos esses países possuem o trono unificado o trono que está hoje nas mãos da rainha Elizabeth perfeito e aí nós vamos observar que nas relações internacionais aquilo que é escolhido ou decidido por Londres acaba sendo adotado por todos os países desse Reino Unido beleza e aí vamos lá agora falar especificamente do Brexit nós vamos observar um nacionalismo crescente na Inglaterra movimentos que começam a defender o resgate da autonomia dos ingleses para tomarem decisões sobretudo econômicas e migratórias vamos lá essas pessoas insatisfeitas pelo fato da Inglaterra está injetando capital no Banco Europeu para emprestar dinheiro a nações que estavam em crise os chamados PIGs joga aqui na tela rapidinho PIGs Portugal Irlanda Itália Grécia e Espanha os países afetados pela crise das sociais democracias o mais afetado de todos sem dúvidas alguma a Grécia de novo comigo então nós vamos observar que nesse contexto eu tenho a população insatisfeita ou parte da população insatisfeita com o fato do governo inglês estar injetando capital para dar apoio para tentar sustentar essas nações em crise e junto a isso você também tem uma insatisfação muito grande da população com a questão migratória conforme eu falei pelas leis de Maastricht os países perdem autonomia por decidir suas políticas migratórias e nós vamos observar que a União Europeia ela vem defendendo a repartição dos refugiados os refugiados chegam nessa União Europeia e a ideia é que eles sejam redistribuídos de acordo com a força econômica de cada um desses países isso gerou também uma insatisfação a população inglesa não estava disposta a receber esses refugiados você teve aí movimentos que defenderam a saída inglesa e consequentemente do Reino Unido dessa União Europeia beleza isso foi levado a plebiscito urnas e nas urnas a vitória pela saída foi concretizada beleza nós vamos observar que existia uma votação muito grande sobretudo entre os idosos e os adultos com idades mais avançadas o sonho de resgatar a Inglaterra vitoriana a Inglaterra do século XIX a Inglaterra potência beleza nós vamos observar que esse processo ele vem caminhando de uma forma bastante turbulenta você tem de um lado grupos dentro da Inglaterra que tentam fazer uma saída negociada tentando manter alguns acordos e existem grupos que falam sobre saída não negociada ou seja uma saída definitiva sem manter nenhum tipo de acordo na União Europeia também existem esses grupos que defendem que a Inglaterra deve sim manter alguns acordos e existem grupos e aí sobretudo a Alemanha da Angela Merkel que se posiciona contra que pensa o seguinte quer sair sai de vez vai sair perdendo todos os acordos que foram firmados até aqui beleza então essa é uma questão que vem se arrastando ao longo desse ano de 2019 perfeito inclusive joga aqui no mapa pra mim nós vamos observar que um dos movimentos separatistas que vem né tomando maiores proporções é justamente o movimento separatista escocês recentemente aconteceu um plebiscito né uma votação popular onde a população decidiria se iria permanecer no Reino Unido ou se iria sair a vitória foi bastante apertada na decisão de permanecer no Reino Unido e grande parte das pessoas que optaram ficar no Reino Unido trabalhavam com esse argumento o argumento da União Europeia tenho medo de sair do Reino Unido e não ser aceito pela União Europeia prefiro ficar aqui beleza com o Brexit esse processo pode sofrer uma redefinição né essas pessoas que antes escolheram ficar no Reino Unido para permanecer na União Europeia não teriam mais esse argumento e mais do que isso a União Europeia já se mostrou bastante receptiva aos escoceses mais ou menos assim ó Escócia sai do Reino Unido e vem para mim beleza não se esqueça de uma informação que eu soltei ainda há pouco e talvez você tenha deixado passar aí despercebido mas ó tô puxando de novo para você petróleo a Escócia é uma grande produtora de petróleo daí interessar tanto aos ingleses daí interessar tanto a União Europeia beleza existem aí inúmeras notícias que circulam que vai acontecer um novo plebiscito enfim ainda não existe nada de concreto porém o que há de concreto é que esse movimento separatista escocês ele é cada vez mais sólido cada vez mais consistente beleza joga de novo aqui no mapa outros movimentos que acontecem hoje essa questão dos movimentos separatistas de regiões que querem independência você tem aqui a questão da Cataluña que já até falei um pouquinho para vocês no primeiro bloco perfeito que deseja se emancipar da Espanha nós temos aqui ó o país basco que também deseja emancipação é válido lembrar que na questão basca tivemos aí historicamente episódios terroristas o grupo ETA que fazia algumas ações em Madrid beleza um outro movimento separatista é o movimento na Bélgica a região do Flandres é válido dizer que a Bélgica é um país com diferenças culturais marcantes né você tem uma região inclusive que vai falar o francês a outra região que vai falar o alemão beleza hoje a população do Flandres deseja se emancipar do restante da Bélgica possivelmente teremos também plebiscito um outro movimento ó é o movimento do norte da Itália movimento crescente tá nós vamos observar que inúmeras regiões do norte da Itália estão aderidos a esse movimento né que é o movimento da Pandânia nós vamos observar que esse norte da Itália é extremamente industrializado esse norte da Itália ele trabalha bastante com produção de tecnologia tecnologia esse norte da Itália é uma área que apresenta uma economia bastante dinâmica o sul da Itália é uma região de economia menos desenvolvida né que depende mais da atividade agrícola então nós vamos observar que essa galera aqui vem também levantando uma bandeira separatista tá sobretudo pensando nessas questões econômicas beleza perfeito e finalmente um processo já concretizado que é a questão ou a situação da Crimeia nós vamos observar que essa região aqui da Crimeia ela foi anexada pela Rússia perfeito nós vamos observar uma forte ação diplomática de Vladimir Putin recuperando aí a questão né do nacionalismo russo essa região apesar de ter pertencido à Ucrânia tinha uma população de maioria russa e essa grande população russa né essa maioria né essa população majoritária em plebiscito apoiou né a anexação ao território da Rússia é válido falar que essa região aqui é super interessante para os russos sobretudo por questões ligadas a recursos naturais e destacadamente destacadamente por questões portuárias ó mar negro você tem a possibilidade de chegar ó mar Adriático e finalmente estar no mar mediterrâneo perfeito seria ou vai ser vai se transformar em uma importante rota para escoamento da produção russa pelo mediterrâneo beleza tranquilo e finalmente ó aqui outro mapa mostrando ó onde fica essa crimeia beleza aqui ó a quantidade de russos para vocês verem como é uma maioria perfeito e finalmente a questão do refugiado joga aqui na tela joga aqui para mim aliás galera vamos lá toma cuidado porque existe a migração forçada é o cara que está migrando porque a sua vida está em risco por catástrofe natural por epidemia perseguição guerra dentro da migração forçada existe a categoria de refugiado certo que é estabelecida pela ONU o refugiado é aquele que sai do território de origem porque a sua vida está em risco por perseguições podem ser religiosas políticas étnicas ou o cara que está saindo de uma condição de guerra uma guerra civil dentro do próprio território ou guerra entre territórios beleza nós vamos observar que a ACNU o alto comissariado das nações unidas para refugiados define que os países são obrigados a dar asilo a esses refugiados quando eles entram no território beleza então existe essa questão de obrigatoriedade pelas convenções internacionais e o que nós estamos observando é exatamente o que o gigantesco fluxo de refugiados que saem da Ásia e também da África e que buscam esse asilo em países europeus beleza nós vamos observar que a resposta europeia ela vem sendo marcada pelo fortalecimento de partidos nacionalistas pelo fortalecimento de grupos neonazistas que tem aquela perspectiva xenofóbica a xenofobia é aversão ao estrangeiro o ódio ao estrangeiro e nós vamos observar que isso vem trazendo um caos muito grande joga aqui na tela por gentileza você vai observar aqui algumas das rotas a Turquia o elo entre a Europa e a Ásia bem aqui você teria o território da Síria e aqui você tem algumas rotas você vai observar que as rotas turcas em geral passam pela Grécia você tem um caminho pelo leste da Europa até chegar à Alemanha Suécia Dinamarca e Reino Unido beleza você tem aqui a rota do Egito da Líbia e da Tunísia lembrem países da Primavera Árabe beleza que entram sobretudo pela Itália e permanecem na Itália ou tentam também se deslocar para esses países perfeito a reação húngaros falam sobre muros eu tenho os sérvios falando sobre muros o austríaco falando sobre muros em todos esses países a participação dos partidos xenofóbicos na gestão é bastante ampla beleza e aí você começa a falar de uma crise humanitária nessas pessoas que estão tendo dificuldades em entrar detalhe a Grécia em crise é uma importante rota de entrada porque os gregos não conseguem proteger o seu mar territorial justamente pela questão da escassez de recursos beleza então você tem aí essa gravíssima questão dos refugiados um último detalhe chegando a nossa reta final já até extrapolei o tempo um pouquinho mas não tem problema só um pouquinho só um pouquinho mais de paciência comigo olha só nós vamos observar que a situação de refúgio ela não é uma situação permanente ela é temporária as leis dizem o seguinte quando a situação que motivou a saída desses indivíduos do território de origem for estabilizada os países que concederam o asilo eles podem fazer o repatriamento ou seja essas pessoas podem ser devolvidas ao território de origem cabe ao país que concedeu o asilo escolher não pô esse cara já está aqui há algum tempo criou laços é importante quero que ele se fique ou o país escolher pelo repatriamento perfeito beleza nós vamos observar que hoje existe uma situação de repatriamento que gera uma polêmica muito grande o governo russo de Vladimir Putin está repatriando sírios e a questão é muito simples Rússia e Síria são aliados históricos você vai observar que Bashar al-Assad ditador sírio tem uma relação muito próxima com o Vladimir Putin o Vladimir Putin e na verdade o governo russo entende que o motivo que levava a saída dessas pessoas era a atuação do Estado Islâmico e que esse Estado Islâmico hoje encontra-se sufocado perdeu territórios o regime sírio conseguiu se reestabelecer após uma ação internacional dessa forma o governo russo entende que a situação que fazia o sírio abandonar o país para pedir asilo ela foi estabilizada e que o governo da Síria precisa dessas pessoas para se reconstruir numa situação de ondas migratórias você tem uma grande diminuição da PEA população economicamente ativa então o governo russo está repatriando esses sírios que estavam no seu território muito criticada essa reação dos russos até porque a Síria ainda se encontra numa condição bastante complicada ainda existem grupos lutando contra a ditadura de Bashar al-Assad e daí surge essa repercussão internacional beleza tranquilo galera foi um grande prazer estar com vocês aqui nessa noite de terça-feira beleza obrigado pelo carinho pela atenção espero que tenham gostado mais uma vez siga o QG do Enem nas nossas redes sociais se você quiser me segue também lá no Instagram arroba prof.leandrolima beleza muito obrigado uma ótima noite uma linda semana valeu